A ação proposta pelo presidente Lula contra empresário por ameaça em rede social será julgada em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. A ação de indenização foi proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra um empresário que por meio das redes sociais teria proferido ameaças contra ele. Na ação, o presidente Lula pede o pagamento de indenização de 50 mil reais por danos morais. De acordo com os autos, em um vídeo publicado nas redes sociais em março de 2021, o empresário, mostrando uma arma, teria xingado o então pré-candidato à presidência da República e dito que não admitiria que ele transformasse o Brasil numa Venezuela. Inicialmente, a ação foi distribuída para a sétima vara cível de São Bernardo do Campo, mas o juiz se declarou incompetente para julgá-la e remeteu os autos ao juízo do município de Arthur Nogueira, também no estado de São Paulo, onde mora o réu. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, para o qual as ações fundadas em direito pessoal, como no caso, devem ser propostas no domicílio do réu. No STJ, o ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do recurso, destacou precedentes do STJ, no sentido de que, havendo a divulgação de ofensas em redes sociais, a competência para julgamento da ação é do foro do domicílio da vítima, tendo em vista a amplitude da divulgação do ato ilícito pela internet. Com isso, a quarta turma estabeleceu a competência da sétima vara cível de São Bernardo do Campo, em São Paulo, para julgar o caso.